Olá, muito boa tarde pra vocês. Está começando aqui na TV Novo Tempo, mais um Entre Família. Ô de casa, estamos chegando. Obrigado por estar com o coração aberto. Muito boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris. Boa tarde pra você que nos recebe. Que prazer começar a semana do seu lado. E olha, hoje nós vamos falar de um termo que compete a geração do Cris, né, Cris? Eu estou sabendo que é a sua geração aí. É, na verdade, o pessoal que nasceu nos anos 2000 aí... É, brincadeira. Ano que vem está completando 20 anos de rádio. Ano que vem eu entrei em contato com um amigo meu, o Júlio. Quando ele falou 20, eu falei, não deve ser idade. Eu falei assim, cara, que legal. A gente está mais de 15 anos na profissão. Eu disse que 15 anos, Cris. 15 anos para, menino. Você começou mesmo profissional em 2002, ano que vem, você faz 20 anos que está trabalhando nesse negócio. É duro quando a gente tem alguém que acorda a gente. Foi ontem. Esse é o problema. Foi ontem. Foi ótimo. Sacudido, cara. 20 anos que eu estou fazendo isso. Daqui a pouco nós estamos quarentando, Cris. É isso, pronto. Claro que eu comecei a trabalhar com 5 anos na profissão. É isso aí. E hoje nós vamos falar de um termo, Cris, que está tomando conta das mídias digitais aí. É cringe. 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 Verdade, cara. Esse chiclete é legal. É um chiclete. É que vem com babaluzinho dentro, com um negócio assim, um liguzinho dentro. Como fala melhor. Não pode engolir ranhas, tripa, bruta, tudo. Isso, verdade. Não pode engolir chiclete. Mas, olha, eu preciso entender isso. Eu também não estou sabendo muito bem. Ô, Suzane. Ô, Suzane. Dá uma força para a gente. Explica o que é cringe para a gente. E porra, dá. Oi, pessoal. Tudo bom? Como se diz aí com os youtubers, né? As blogueiras. Hoje eu estou começando esse vídeo um tanto quanto informal, porque o assunto do programa de hoje tem tudo a ver com isso aqui, ó. Com internet. Bom, nos últimos dias, provavelmente, você deve ter ouvido muito falar na palavra cringe. Cringe, 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 cringe. Afinal de contas, o que é cringe? Gente, é simples. Cringe nada mais é do que vergonha alheia. O que antes a gente chamava de mico. Lembra? Quando a gente ia falar, né? Ai, mãe, que mico. Nossa, pai, que mico. Hoje, a juventude nomeou essa situação como cringe. E aí, a brincadeira surgiu na internet com a geração Z, considerando algumas peculiaridades da geração millennials que eles consideravam cringe. Vamos lá, então. Geração millennials. São esses aqui. Nascidos entre 1980 e 1995. E a geração Z, portanto, uma geração posterior, nascidos entre 1996 e 2010. Então, a geração Z começou a fazer uma série de listas de coisas que eles achavam um mico na geração millennials. E aí, tem umas coisas muito engraçadas, como, por exemplo, usar o cabelo de lado. Usar o cabelo de lado foi considerado por eles como cringe. Não sei, né? Talvez eles acham assim, ó. Que assim fica mais, né? Cabelo pra trás, cabelo partido ao meio, seja uma coisa mais jovem. Então, fica a dica aí pra gente que é da geração millennials tentar ser mais jovem usando o cabelo pra trás ou repartido no meio, desde que não seja de lado. Outra coisa muito curiosa foi, por exemplo, eles consideraram a calça skinny que nós mulheres usamos como uma coisa cringe, ultrapassada. Engraçado porque eu acho a calça skinny tão atual, gente. E outra coisinha curiosa foi isso aqui, ó. Boleto. Eles consideraram isso aqui super, super cringe. Ok, que a geração atual, né? Eles são aí do Pix, da tecnologia, dos aplicativos, mas no final das contas, todo mundo tem que pagar a conta todo mês, né? Seja o boleto impresso ou não, todo mês temos contas a pagar. E aí, a lista segue, viu, gente? Com uma série de coisas. E no programa de hoje, a gente vai discutir um pouquinho desse assunto. Eu vou jogar essa bola pra Carol e pro Cris aí no estúdio, com o especialista, pra trazer um pouquinho dessas diferenças, de como essa brincadeira surgiu na internet, comentar um pouquinho desse assunto, né? Da diferença das gerações e com a tecnologia. Eu fiz a minha parte aqui, viu, gente? Tentei ser um pouco jovem, gravar um vídeo mais informal, com meu celular, com meu fone de ouvido, um ring light ali no fundo. Um pouco blogueirinha, um pouco youtuber. Pra ver, né, se eu pareço assim, mais descoladinha e mais jovem do que a minha idade indica. Agora eu quero saber, dona Carol e senhor Cris, vocês também tentam, de vez em quando, dar uma mudança na aparência, no estilo de falar, alguma coisa assim pra se tornar mais jovem? Ou tá tudo bem aí, sendo a geração milênios? Responde pra nós. Mas nem que eu tentasse, minha filha. Eu tenho um adolescente em casa. Quem tem um filho adolescente, ele jamais pode se passar por nada. É isso. Pronto. Ó, eu acho que a gente tem que entender sempre. É isso. Mas tem uma voz dentro de mim que fala assim, ó, vai carpir um pátio. Vai rachar uma lenha. Agora o que acontece é o seguinte, ó. A gente tem essa questão toda, sabe por quê? É. Porque o meu pai falava isso pra mim, ele disse, pô, o pai não me entende, cara. É. Poxa, o que é isso? Se você hoje não entender as coisas, a gente tem que ter informação e respeito com a nova geração. É a geração deles, gente. Daqui a pouco eles vão se encontrar com os boletos daqui a pouquinho, mas por enquanto não. Vamos entender essa questão toda. Eu também acho o boleto uma coisa muito cringe. Eu também acho. Eu queria eliminar da minha vida. Não, pra mim é uma coisa que pode passar. É. Posso andar com o cabelo de lado, mas o boleto eu queria passar. E vou dizer mais, depois de uma certa idade, você que tá adolescente acompanhando o programa, ter cabelo já é uma vantagem, cara. Ter cabelo. Que literal você vai repartir. Se eu colocar pro lado, pro outro lado. Tudo faz. Cara, tem que ter cabelo. Olha o Chapolin aí, cara. Vamos respeitar. Bora sentar com isso. É o nosso especialista de hoje, tá super especial, viu? Daqui a pouquinho eu vou te passar um número sentado, mas eu vou te passar um número pra interagir com a gente. Eu já ia agora. É, vamos lá. É pro intervalo, como é que é? Pro intervalo? Nós vamos pro intervalo, menina, que eu tô pensando o quê? Nós não estamos nem sabendo o esquema. Porque nós estamos tão cringe aqui. Não, não, me perdi. Eu me senti tão velho aqui. É, não. Não, aqui tem um intervalo pra depois ir a pergunta. Eu já ia apresentar os treinos. Muito intervalo. Gente, eu tô falando cringe aqui, eu vou sair desse ano. Muito intervalo. E a gente volta já. De volta aqui com Entre Família. Hoje nós estamos conectados, imersos no mundo digital. Hoje nós estamos sabendo tudo. Nós vamos sair daqui. Expert. Expert na palavra cringe. É isso. Minha filha falou, quando eu conversei com a minha filha sobre esse assunto, ela falou, mas você procurou em algum lugar pra saber o que é? Então você é. Eu falei, mas você ficou sabendo como? Como? É isso que eu quero saber. Como é que é? Essa geração aqui, por pensamento, vai sendo transmitido um pro outro? Como é que é? A dona Maria diz assim, cringe, não é aquele filme do Natal do rapaz verde aquele? Não é aquele cringe, não é aquele que enganava todo mundo no Natal? Que odeia Natal? Não, não é não. É verdadeira, foneticamente é a parte mais cringe, é essa expressão, ainda bem que a Suzane fez um apanhado pedagógico pra nos trazer essa questão toda. A gente brinca, mas a gente tem que estar sempre por dentro do que que tá rolando, pegar o que que... Qual é a conexão que nós vamos ter com os adolescentes, com os joias, isso é muito importante. Olha, a gente não pode pegar e quebrar uma geração, a gente não discipulou na geração passada e olha o que deu. Aí, dá ruim, hein? Dá ruim. Ó, vamos seguinte, vamos de interação aqui? Você, Queen ou não, Milênios ou Z, o importante é você compartilhar a sua opinião aqui com a gente, tá? Eu quero saber se você já foi chamado tiozão, tiazuna aí da internet, porque tem, né? Tem, tem. Tem. Por acaso você já ouviu uma frase assim, ô mãe, compartilha isso não. Já ouviu essa frase? Não, não, não. Mãe, esse comentário foi legal. Deixa eu ver a foto que você vai colocar comigo. Isso! Não, essa frase... Essa não rola. Essa é a geração Z. Me manda pra eu editar. Isso. E tal. Mãe, essa foto aqui é do dia do post do meu aniversário. Tô no final, deixa eu colocar o desfocar aqui e pintar o meu aniversário. É o rosto. Tem que pintar. É, tem que pintar o rosto. Tira os olhos ali e tal. Já viu? E tem gente dessa nova geração que tira a foto com a irmã e risca o próprio rosto. Risco o rosto. Só por causa da... Não entenda isso aí. Se você vai tirar uma foto no teu Instagram e você vai pintar o teu rosto pra não aparecer só pra pessoa que tá do lado, então tira a pessoa só a foto com a pessoa... Tira a foto dela. Porque você fez um selfie. Mas assim, ó... Tá bom. Você pedir esse tipo de informação já é cringe. Não, você não entende. Então, compartilha com a gente qual é a sua opinião. Você tá na geração Z, tá no milênios, tá mais velho. Não, Carol, o meu comportamento digital é esse mesmo. E eu comento todo dia, eu falo, você é o lindinho da mamãe embaixo da foto descolada que ele fez. E pronto, não falei, assumi, 0-operadora-12-98315-0249, que aqui você tem vez. Verdade. E a senhora que compartilha aniversário do Instagram, de nove anos, ele recém tava nascendo aquela barbinha, parecia um pombo. E a senhora, não, é meu filho. E ele chora, ela chora pra compartilhar. Não, 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 deixa, mãe, deixa, mãe. Aí quando sai o guri, olha aí, meu pombinho, a barbinha é recém-nascendo. Cringe. Vamos lá, vamos sentar. Bora lá, então. Ele que tem o cabelo pro lado, mas não é cringe. Porque ele vem de um degradê prateado, international, que essa palavra inclusive não tem no vocabulário deste tupete, que tem vida própria. Estão falando dele que não é cringe, ele é referência em atualidade dos jovens. Eu sou X ainda, né? É X, professor? X, né? Baby Boomer, depois X, né? Isso. Depois Y, depois Milênio, depois Z, depois Milênio e depois Milênio e Z. Isso. Eu sou X. Tá aí, professor. Eu acho que é muito legal, vai ser muito legal aqui pra gente conversar sobre isso, né? E aí eu vou começar dizendo, Carol, que em gerações, diferente aqui entre eu e Cris e não seguir seu conselho, em gerações eu não devo criar barreiras, mas devo criar pontes. Pontes. É o que eu deveria ter feito ao contrário com o Cris, não criei barreiras, criei pontes. Tá aí todo o programa. Mas não se preocupa, sabe por quê, pastor? Eu ofereço de forma gratuita malas de granadas que destroem pontes. Pastor. Esse é um trabalho voluntário. Cris, eu sou responsável por um intensivo da vida. É um intensivão. Eu queria dizer que mesmo havendo pouca diferença entre nossas gerações, pouquíssima diferença, Pô, quem é a diferença, eu continuo criando pontes com você. Eu continuo pulando em cima dessa ponte, porque essa é a minha missão. E eu tô olhando do lado de lá, sentada na caindeirinha de sol, em cima da laje. Tomando suco de limão e rindo. Porque nessa eu não entro. Agora, quem entrou com a gente aqui, e ela é muito bem-vinda, sempre quando vem, compartilha informações importantíssimas. Mas é a Roberta Suter, ela é psicóloga com pós-graduação na área de marketing e vai ajudar a gente a entender desse universo paralelo digital. Muito obrigada, seja muito bem-vinda. Imagina, é publicitária, na verdade, né? Mas poderia também, nesse momento, ser psicóloga, porque a gente tá precisando. Eu falei psicóloga? Mas eu tô precisando tanto de uma psicóloga. Você tá vendo o que esses meninos fazem? Não, deixa eu chamar a responsabilidade aqui. Sabe o que é isso, Brasil? É o subconsciente pedindo socorro. Isso, né? O subconsciente é assim, vai, 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 psicóloga. Psicóloga, por favor, hoje é dia. E aí chega uma publicitária, o desespero, psicóloga. Mas eu ouço os seus problemas com o seu filho, eu vou explicar isso pra você. Não, filho, não, meu filho também. O problema tá aqui, ó. Dá vergonha alheia de postar as fotos, né? Muito obrigada. Roberta, contextualiza pra gente, né? A Suzane falou aqui há pouco, né? Sobre o VT, explicando um pouco sobre o que é esse termo. Mas eu gostaria que você contextualizasse, aprofundasse mais pra gente entender. Muito legal estar com vocês novamente aqui. E como envolve internet, né? Então é uma coisa que eu gosto pra caramba. Acho que foi mais ou menos dia 12 de junho. De junho. E a gente começou a ver que todo mundo começou a postar cringe. E aí eu comecei a ver. Por quê? Porque eu tenho uma facilidade maior. O que eu tenho de geração Z no meu Instagram é gigantesca por conta dos alunos, né? E aí eu comecei a dar uma olhadinha no que eles estavam falando, pra não pagar mico e não ia perguntar, porque eu não pergunto. Eu descubro sozinha, né? E aí depois eu vi que até o pastor Odailson tinha postado alguma coisa. E a gente tava vendo aqui de arrumar e explicar pra quem tá em casa. Porque mesmo eu, que tô dentro dessa geração, e às vezes eu tento me comportar como a geração Z. Pra que eles se identifiquem mais comigo e exista uma certa afinidade em sala de aula. Mas na verdade eu tô no comecinho do milênio. Eu quase estou de uma geração antes disso. Então hoje eu vendo que eles estão tirando um sarrinho, né? Da geração milênio, é muito maluco, assim. Porque eu vejo quando eu falava pro meu pai, assim, tipo, comentário mais boomer, né? E era... Eu não sabia que eu ia sofrer esse mesmo bullying tão cedo. Porque parece que faz pouquíssimo tempo, mas realmente... É que as gerações... O tempo de mudança diminuiu, né? De geração pra geração. Antes a gente tinha um período maior pra mudar o período de uma nova geração. Hoje a tecnologia suprimiu isso, né? Exatamente. Até porque agora a gente tem uma outra geração nova, que é a geração que nasceu já no meio internet. Então a geração Z é a penúltima aí. Essa galerinha que nasceu de 2010 até 2010 é a geração Z, né? De finalzinho até tem alguns que... Algumas pessoas que estão em casa podem procurar. Existe uma divergência de dois anos, mas de 98 mais ou menos. De 1998 até 2010 é essa geração que tá causando. E o mais engraçado, assim, é que a geração que nós estamos, a Millennium, nós não estávamos preparados pra ser zoados. Porque a gente quer se manter jovem. A gente não quer dar espaço, inclusive, nem pra eles no mercado de trabalho. A gente quer ter gás, fazer as coisas acontecerem. E aí, de repente, eles dão aquela brincada, né? Que comportamento grinch. E eu tenho escutado isso demais, porque eu até falei com alguns alunos, né? Aí eu falei, gente, vocês acham que eu tenho alguma característica? Aí eles, professor, um monte. Sua unha é quadrada. A gente já falou mil vezes pra você mudar sua unha. Eu falei, gente, minha unha é quadrada. Mas até isso? Até isso, eu tenho que me preocupar. Eu achei que era só seu cabelo, pastor, que eu tava brincando. Que eu já tô dividindo no meio por causa deles. Porque eles falavam assim, não, professora, divide no meio. Seu cabelo é top, mas no meio. Agora eu vou ter que arredondar minha unha. Porque isso dá uma discussão social bem interessante, né? De propósito. Porque eu nunca vou ser. Eu tenho que diminuir os caminhos, as barreiras. Mas eu nunca vou ser. Nenhum de nós aqui nunca vai ser. Eu acho que até se torna um pouco antiquado eu querer ser ou absorver por questões de características. Se torna antiquado, né? É o limite, né? Exatamente. Mas quanto mais eu diminuo... Até o ano passado eu convivi com essa geração dentro da universidade. Então, tem coisas que você tem que aproximar, né? Você tem que... A forma como você se veste. Mas não dá pra absorver tudo. Se não, você... Aí você vai ser gozada. A gozação já tem um lado, né? Exatamente, exatamente, né? E pede as suas características, né? Eu acho que essa é a grande questão. Eu acho que é legal, né? Ter essa diversidade. E a gente tem compreendido que a cada ano essa diversidade tem aumentado nas gerações, né? São mais gerações ocupando o mesmo espaço. Porque, digamos, né? Os que estão ali, por exemplo, no marketing digital. Nós tivemos, recente, um programa falando sobre isso. Meninas super novas, né? Já trabalhando nesta área. E é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. É muito legal. E aí, a gente percebe que essas gerações têm aproximado. Agora, com essa questão do avanço da internet, né? Do número de conhecimento que a gente tem, né? Do número de volume de informações que passam o tempo todo ali, né? Nessa big data, né? Que eles falam, né? Nesse avalanche de informações. Como a gente consegue trazer essas características para ser um benefício para todos, né? Então, quando a gente taxa, né? Um grupo, parece que está melhor do que o outro. O que vem é melhor. Mas todas essas características fazem deste espaço aberto, que é a internet, que é o universo digital, tão rico e plural, né? É verdade. Eu percebo que muitos comentários que caíam na internet acabavam virando motivo de discussões e denegrindo. As pessoas brigavam. E não é isso que tem acontecido com o Grinch, né? Então, é muito mais voltado a uma brincadeira. Inclusive, os millennials absorveram isso como algo positivo. Tem até o orgulho de ser cringe. Então, já não está tendo aquela... Ai, nossa, eles estão nos agredindo. Está sendo algo que, inclusive, as pessoas falam... É como a Suzane falou. Eu adoro a calça skinny, né? Então, tipo, ok, eu não sabia, mas eu vou continuar sendo assim. Por que não vou mudar e que legal. Então, é uma galera que está entrando e a gente vai ter que entender, inclusive, porque quando nós entrávamos no mercado de trabalho, a geração dos nossos pais estava se aposentando. Então, era pouco a divergência que nós tínhamos de gerações no mercado de trabalho. Hoje, já acontece diferente. Eu conversei depois com a Ju, que entrou ao vivo com a gente aqui. Trocamos altas ideias, pensando em projetos juntas, como se a diferença de 20 anos, praticamente, não fosse nada. Roberta, quantas gerações a gente tem no mercado de trabalho hoje? No mínimo, a gente está com... Dependendo do segmento, eu digo que a gente tem de 3 a 4. E o pessoal tem visto que é muito saudável. Tem até um filme que é muito bacana, o Estagiário, que a gente vê algumas coisas, a primeira base disso. Mas hoje os gestores estão fazendo essa questão toda de juntar a experiência com a vontade, porque você consegue unir, né? Aí você pega propósito, valores das empresas e tal. E o pastor também falou o seguinte sobre essa questão toda, sobre o tempo. Para você ter uma ideia, avaliação de música, um flashback era 10 anos. Hoje, um flashback que a gente estava avaliando há dois anos atrás, eram 7. Um flashback hoje, 4 anos, uma música já se tornou ultrapassada e tal. E aí o que acontece? Como você viu essa aceleração, eu estava conversando agora sobre dados do Ibope e pesquisas, o ano de 2020, aceleração, tipo assim, o consumo de vídeo nunca mais vai ser o mesmo. Então isso afeta a questão comportamental. E quem teve um travamento na geração Millennials para absorver isso, se ele não avançou, ele tem um distanciamento para o cringe mesmo. Que aí ele fica bem, porque como a geração endou em períodos pandêmicos, como tecnologicamente 10 anos, a indústria 4.0, a própria educação 2.0. Eu vou fazer o seguinte, a gente está colocando mais pimenta aqui, mas a gente precisa de um intervalinho, tá? Agora que você entendeu aqui, eu tenho uma pergunta muito especial para falar aqui com a nossa especialista. E você de casa, está absorvendo isso? Eu falo com orgulho que eu brincava de ioiô. O pessoal nem sabe o que é 5 Maria brincar. Mas eu também, esse é o tempo do CCE, da Inavision, aquele da Arminha, você brincava agora, é tudo doido. Ioiô. Ioiô. Então, estamos mais próximos do que eu imaginava. Tampi cross. Então vamos fazer o seguinte, a gente está com muita poeira aqui, só um pouquinho. Nós vamos para o intervalo, é muita coisa antiga aqui, já para o intervalo volta já já. De volta aqui com Entre Família, hoje falando desse termo todo especial, cringe, mas eu quero falar de um assunto que transcende todas as barreiras de gerações. Eu vou falar uma palavra, ansiedade. E aí? Pode ser do mais novo até o mais velho. Todo mundo sofrendo de 0 a 10. Quanto está a ansiedade aí? Está lidando com culpa? Está difícil? Está com depressão? Você acha que é depressão aquilo que você teve ontem lá? O que foi? Está cardíaco? Sua dor? Como é que foi? Pensamentos ruins? Isso tem sido cada dia mais frequente na sua vida? Bom, olha, eu posso te falar que esses são alguns dos sintomas do transtorno de ansiedade. Você quer identificar se você está sofrendo ansiedade ou se... Nossa, Carol, o que eu achei que eu estava sofrendo um infarto. Olha, assemelha, viu? Assemelha. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos cuidar das nossas emoções? Ah, a TV Novo Tempo pensou nisso? Olha aqui o lançamento da TV Novo Tempo. A revista Sentimentos. A ciência do existir. E aqui nessa revista você vai ter informações para lá de importantes, referente aí à sua saúde mental. Aqui você tem informações sobre ansiedade, depressão. Você sabe, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. O terceiro em ansiedade, em depressão. Você já pensou o impacto disso nas nossas gerações futuras, por exemplo, sem uma informação, sem um respaldo, sem conteúdo científico? Olha, a doutora Rosana Alves, que tem três pós-doutorados em neurociência, escreveu essa revista aqui para trazer esperança para a sua casa, para a sua família. Mas aqui não fala só de psicologia. Ela lia a psicologia, a espiritualidade, como tudo isso terá impacto na sua saúde mental. Você pode pedir agora, ó, 0 operadora 12-21-27-3121, ou pode pedir pelo WhatsApp 12-982-444-449. E essa revista vai por quanto? De graça para a sua casa. E ainda no site biblia.com.br, .org.br, você tem aqui uns vídeos especiais que a doutora Rosana fez. Ela gravou com todo carinho, aprofundando cada um desses temas aqui e outros. Tem plus aí, tem bônus, tá? Então, você não pode perder. Esse material está imperdível para você e para a sua família. Pede agora, 0 operadora 12-982-444-449. Sentimentos na sua casa. Vamos lidar e vamos conversar sobre esse assunto. Por falar em conversa, bora lá? Vamos continuar o nosso bate-papo aqui? Porque quando a gente fala de gerações, a coisa começa a se esquentar, pegar as perguntas, as informações. E é bom, Cris, quando a gente consegue juntar essas gerações e entender, né? O comportamento de cada uma delas. É o que a gente vai fazer agora. Verdade. A gente tem agora, sabe o quê? Uma mamãe aqui, uma filha, que lidam com isso no dia a dia. Bom demais. Eu quero chamar agora aqui a Liane Souza de Castro, 26 anos. E ela é produtora em social mídia. Então, ela conhece essas coisas. E também a mamãe, a Miralva Souza de Castro, 58 anos, estudante de artes plásticas e artesã. Então, olha, a gente tem uma família artística. E vamos ver aqui. Boa tarde para essas moças lindas. Muito boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde. Tudo jóia? Rapaz, mas que sorriso bonito aqui, hein? Olha aí, emplacou. Eu acho que são duas irmãs que estão nesse momento aqui. Eu que sou mais cringe aqui desse momento. Eu estou me sentindo aquado. Agora, que legal esse termo. Você também é lindo. Oi? Você também é lindo. Amém? Os anjos falaram amém. Viu que é bom? Não podia ter falado o índio. Obrigado, obrigado. Deixa eu me arrumar que deu tudo certo. Ah, Miralva, não fala não. Miralva. Miralva já é simpática. Miralva, obrigado. Não fala assim que eu acredito. Mas eu falo o seguinte, hein? A gente estava aprendendo um pouquinho sobre cringe aqui, essa linguagem. E como é bom em família a gente aprender um pouquinho, porque a gente tem que saber ouvir essa geração, trabalhar esses termos. E a gente tem aqui uma filha que sabe trabalhar nessa questão toda. Tem uma mãe que é artista e deve gostar das questões sociais, da mídia e tal. Eu queria perguntar então aqui para a Liane. Liane, fala para mim como é que é essa relação de vocês duas aí. Conta para a gente. É engraçado, porque eu trabalho com internet, então eu acabo me atualizando com muito mais facilidade pela questão do trabalho em si. Mas a minha mãe, ela também é muito imersa nas tecnologias, porque ela gosta de ver vídeo no YouTube e tal. Mas aí tem coisas que para mim são muito simples, que para ela, tipo, não consigo fazer. Eu fico, mas você consegue fazer coisas. E ela é artista plástica, né? Então, tipo, ela é artesã, então ela faz coisas que eu não consigo fazer, porque ela tem um olhar muito bom para pegar as coisas. Eu falo, mãe, como você não consegue fazer isso? Ela, eu não consigo mexer, eu não consigo virar a tela. Eu fico, gente, são as coisas muito simples, que para a gente é simples, mas que para ela, tipo assim, é muito mais... Não é mais difícil, mas não tem a mesma rapidez de ver, tipo, de assimilar os ícones. Eu também não sei como a gente aprende a ser assim, mas a gente só vê e aprende, vai mexendo, vai mexendo, quando vê, já mexeu em tudo. Agora, Liane, quando você vai falando desse aspecto, a Miralva já está querendo abrir o coração aí, é isso mesmo, tem que falar, que aqui tem voz. Pois é. Miralva, você já ouviu da Liane frases como, mãe, se poste aí, mãe. Sim. Ô, mãe, não... Muitas vezes. É mesmo? Muitas vezes. Conta aí. Olha lá, a Liane chega com a mão no rosto. Miralva, conta para a gente o que é que você anda aprontando nas redes sociais que a sua filha fala. Mãe, dá um passo para trás, segura isso aí. Olha, eu sou da geração, como o professor estava falando aí, da geração X, que sou dona em 60, né? Eu nasci em 62. Aí, o que é que acontece? A gente aprendeu a não ficar mexendo nas coisas. E já minha filha, não. Meus filhos foram liberais, eles tinham que mexer, bolir em tudo. Então, isso fez a diferença. E aí, às vezes, quando eu vou buscar, aí eu digo assim, mas a senhora não sabe. Isso aí a senhora já sabe. E às vezes, não é que eu não sei. É que eu tenho medo de bolir. É isso, gente. Eu falo direto isso para a Isabela. Menina, ensina logo. Faz logo esse negócio para a mãe, até você me ensinar isso aqui, pelo amor de Deus. Iliane, conta aí para a gente. O que é que sua mãe está fazendo na internet, que você estava falando aí nos bastidores, que ela fala, mãe, minha mãe faz isso aqui, eu não gosto, não. Grupo do Zap. Meu Deus, ela manda muito áudio, muito vídeo, muita foto. Ela agora descobriu as figurinhas, e aí ela manda umas cinco, sete figurinhas. Mas figurinha não é legal, né? Uma tá bom. Não, mas é aquelas figurinhas. Bom dia, feliz sábado. Olá, você é linda. O coração. Falou, mas eu mando uma, ela não, manda cinco, mas eu vejo que ela fica feliz e manda várias. Falei, vai, manda, manda todas as figurinhas que você tem e está tudo certo. É mais fácil, minha filha, é mais fácil mandar essa figurinha. Aí, no instante, está falando tudo. Miralva, eu quero saber, eu conheço um pouquinho Lia, eu conheço um pouquinho Lia, se ela está sendo uma boa professora, está sendo paciente, tem orientado você. Oi, tem momentos que ela tem paciência, ela fala direitinho, mas tem momento que, que não. Miralva, eu acho... Ela acha, assim, que, ela acha, no sentido da sábio pastor, ela acha, assim, que eu já sei fazer. Então, não tem necessidade dela me ensinar. Ela acha, assim, que eu já sou, já tenho conhecimento suficiente para não precisar de pedir ajuda. Mas só que eu sou dessa que, se eu esqueci, eu peço de novo, me ajude aí, fala aí de novo, me relembra. Mas é que a Miralva, eu vou te fazer uma pergunta. Miralva, eu quero saber o seguinte, ó. Para essa geração, uma selfie é uma arma. Dependendo do celular, que às vezes está um pouquinho mais assim, ó, está meio desfocado e tal. Só que, a geração passada, ela quer saber da lembrança, da foto, da consideração. Mas, de vez em quando, essa foto está aqui, ó, e ela está contra janela, deu uma balançada no ônibus, entendeu? E ela saiu tremida e tal. Liane e Miralva, eu quero saber como é que está esse acordo da foto tremida, da foto sem make, da foto que passa o cachorro atrás. Esse tipo que a geração agora fala que é muito cringe. Olha o cachorro, mãe, a geladeira aberta, mãe. Como é que está essa negociação da selfie? Como é que está? Minha mãe é boa nas selfies. É? É. Ela consegue, ela faz umas fotos bonitinhas. Ó. Na casa dela tem alguns bichinhos, né? Aí tem a hortinha dela, que ela gosta, aí ela vai e manda a foto da horta. Antes ela dava uma tremida, só que aí depois, agora ela já consegue, foca bonitinho. Tira umas fotos bem bonitas. Hoje ela me mandou, eu pedi para ela me mandar uma foto dela, ela me mandou uma selfie toda bonita, ela fica aqui. Ah, exato. Muito demais. Mas assim... Minha filha. É, mas assim, ó. Que bom que você... Curitiba e eu estou em Salvador. Que bom que, ó, uma está em Curitiba, a outra está em Salvador, mas o amor está aberto. Cringe é mais para sorrir, para fazer as gerações se conversarem. E eu estou vendo aqui, ó, um crescimento, aliando o melhor das gerações, porque esse é o contexto, né? De levar esse amor, abraçar. E esse cringe está vendo com esse contexto de poder fazer um remember, um flashback diário para as gerações poderem conversar. Mas família linda, obrigado por tirarem o tempinho de vocês, tá? Um cheiro para quem está em Salvador, um cobertor para quem está em Curitiba. Estamos juntos aí, ó. Deus abençoe essa família linda e quando passar depois essa pandemia... Obrigada. Venha nos visitar aqui, tá, depois? Venha nos visitar aqui, vamos tirar umas fotos aqui. Eu ainda dou uma tremida, vou ter que aprender com vocês aqui, mas a gente vai se concentrando. Um abraço, família. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Gente, que coisa fofa. Família linda. E o que eu achei legal, que em todo momento a filha estava sorrindo, elas estão brincando, a leveza onde as gerações se conversam. Nós temos gaps, que nós falamos nas informações, mas são preenchidos com amor. O pastor colocou. Como é que está essa professora? Eu entendi a jogada. Porque essa é a ideia dessa geração, ter um pouquinho mais de paciência, como a gente teve que ter, né, pastor, com as gerações passadas. É, e a gente precisa de paciência, porque a gente tem um processo um pouquinho, a gente lida de forma diferente, né, mesmo que você esteja todo dia ligado e tal. Eu, particularmente, gosto muito de ouvir as dicas, mas eu gosto de ouvir. Então, repete aqui, para eu absorver. Porque eles têm muito para ensinar para a gente. E nós devemos, né, Roberta, assim, se render a esse aprendizado. Porque, às vezes, nós, como nós vamos contribuir em outra área, nós devemos nos render. E eu acho que por telespectador é muito legal, né, Cris, a gente, Carol, a gente falar isso, né? Porque a gente tem aqui a avó que o neto está ensinando. Então, para os netos, vamos, né? Tudo fazendo parte, né? Exatamente. Eu percebo que quando acontecia de... Por exemplo, eu nunca brinquei e zoei a geração X. Eu zoei uma... A primeira, a baby born. Então, eu pulei uma geração para zoar. Agora, não pularam. Eles estão zoando a gente na sequência, que é o milênio, né? Esse é que vem, assim... E eu acredito, assim, que a gente tem uma diversidade grande entre os milênios. Porém, a autoestima faz parte da nossa idade, assim. A gente gosta, a gente se diverte, é um bom humor. Por mais que a gente venha de uma geração com alguns valores muito duros, a gente não deixa de se render. A gente está tranquilo com relação a isso. E é o que faz, de fato, a gente crescer como ser humano e facilitar a convivência dos pais com os filhos, dos diretores com os estagiários. Porque, de fato, o relacionamento, ele é tudo, né? Se a gente se une, a gente consegue chegar num resultado melhor. E eu tenho visto isso como algo muito positivo. Eu tentei, eu queria comprar... Eu gosto de bota, daquelas montaria. E quando eu ia dar aula com a bota montaria, as alunas falavam assim... Nossa, professora, é muito legal. Mas em você, porque se a gente colocar isso, parece que a gente está, tipo, muito palhaça. Mas eu falei... Aí eu falei... Tá sério, é tá legal, gente? Chegou esse ano, Carol, eu comprei um coturno, porque eu vi que coturno voltou com tudo. Que é o que tá. É. Que é o momento. É o momento. Então é aquilo, assim, coisas que eu gosto, não vou... Porque usava os 17, 18, é uma coisa que voltou, que eu achei legal. Mas também não vou em tudo que eles estão falando, não. Até porque eles têm muito pra aprender com o Millennium também, né? Ah, tem. Mas eu tô adorando, eu tô achando o máximo. É divertido essa questão toda. Tem muita coisa. É, e quanto mais a gente tem essa disposição, mais nós crescemos, né? Porque o crescimento é mútuo, né? Sim. Se eu tô disposto. Eu já tive pessoas que tiveram... Hoje eu tenho, né? Os meus responsáveis. A minha diretora é de uma outra geração, né? E eu cresço ouvindo as dicas, né? Eu lembro quando eu cheguei aqui pra gravar na TV, o Chapolin era o diretor do programa. Então, cara, me fala qual é o caminho. O que eu tenho pra aprender? Tecnicamente, mas também qual é a postura aqui diante da tela, qual é a proposta. E nesse crescimento eu ofereço e eu recebo. Isso é super legal. Lembrei até de um conteúdo, até a Lia, coincidentemente foi minha aluna também, né? E eu tenho visto os alunos em sala de aula falarem de vários assuntos, inclusive que o Cris falou da pandemia, o avanço das plataformas de streaming. E quando eu tô dando aula pra eles, eu tô seguindo assim, eu falo, isso... Só que eu tô aprendendo. Na verdade, o conteúdo chega de forma tão fácil pra eles que eu não me cobro mais de saber todas as coisas. Eles absorvem, entregam, absorvem, entregam. E essa força motriz do conhecimento, gente, é isso. Só pode aprender quem não tá cheio, tá? Bora lá. Vamos logo pro intervalo? E na volta, ainda hoje, vai ter o que? Uma dinâmica especial, um bingo. Esse programa tá cringe, hein? É isso aí. É o bingo cringe aqui. Vamos ver quem que vai fazer mais pontos aqui. Você de casa também, pega o seu papel e caneta pra participar. É rápido o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, estamos de volta. Se os bastidores fossem filmados e outra... Tomara que não. Que benção de conversa construtiva. Surgiu até um nebê assado australiano. Você já comeu? Sabe com pão, eu já comi. Com pão, nebê assado australiano. Um prato diferente, não existe. Não existe. Mas o importante é que pra tudo tem remédio. Eu vou sair daqui e vou consultar. Mas agora é o seguinte, Carol. Olha que tá na minha mão. Parabéns pela produção. Nós vamos ter aqui um bingo cringe. Um bingo cringe. É isso. E como que funciona? Nós temos aqui, ó, quatro pontos especiais que nós vamos perguntar. E você aí de casa também, tá? Vai fazendo. E nós vamos marcando aqui no nosso bingo cringe. Então, quem tiver mais pontos, é cringe. Mais cringe aí. E aí o pastor falou assim, a minha geração quer saber o que vai ganhar. Porque cada geração leva de uma forma diferente uma competição. Eu vou ganhar o quê? É diretora. Ganha como? É diretora. Quem ganha faz o quê e tal. Então, a nossa geração é assim. Mais do que um tapinha nas costas, o que ganharemos? Agora, a geração aqui, meio do Cris, é só ganhar. Agora, o quê não? O quê não? Eu ganhei. É? É isso aí. Eu não quero ganhar. Eu quero zerar pra falar a geração Z. Ó, ela não tem nada de cringe. É. Eu disse que bingo já é cringe. Não, bingo já é cringe. Não, você já sabe jogar bingo, é cringe. É cringe. Porque nós não tivemos que explicar pra nenhum de nós quatro aqui. É, não. Todos nós já sabemos o quê. Todo mundo entendeu, então já... E você também entendeu o que eu sei. Não se faça de mal entendido. Ó, na tela, então, a primeira situação aqui. Vamos ver quantos pontos você vai fazer. Quero ver. Você vai fazer cinco de quatro. Eu vou gabaritar. Ô. Tomar café da manhã. Toma ou não toma? Ah, o que é isso? Eu lá, a noite anterior, eu já... Marca aqui. Aqui. Eu vou dizer pra vocês, eu consigo tomar café, depois tomar café. Não, mas é isso aí. Pô, delícia. Uma frutinha, um melzinho, um pãozinho integral, Cris. Granolinha. Ah, granolinha. Granolinha ali com leitinho só. E um mingauzinho de aveia, de vez em quando, assim. Mingauzinho de aveia cringe. Mingauzinho de aveia. Mingauzinho de aveia cringe, é. Minha filha de dezoito falou assim, minha filha de dezoito, pai, faz um mingauzinho de aveia. Você joga uma banana com canela? Bananinho óleo. Eu tenho filha, eu tenho filha de ele. Você faz o mingau aquele com maisena também ou não? Não, não, esse não. Eu tô mais grossinho, então bota canela, a gente coloca canelinha. Com canela de maisena? Canela. Bom, vocês estão... Bom, já fizeram... Não que eu tomo. Estamos eleitos, estamos eleitos. Não que eu tomo. Não que eu tomo. Não que eu tomo. Eu não tomo, não. Não, eu sou super moderno. Eu acordo meio-dia. Eu vou pra rua aqui, você acorda meio-dia. Tem que acordar seis da manhã. Meu Deus do céu, eu meio-dia. A agenda chega a te atropelar. A segunda situação aí. Quero ver quantos pontos você tá fazendo, né? Vai fazer dez de quatro opções que nós temos aqui. Bora lá. Na tela. Mais uma opção aqui. E aí, Roberta? Usa emojis ou hashtag ou não? Usa? Então, né? O detalhe é que a gente, às vezes, usa até no Face, né? E não pode usar hashtag? Detalhe, tá nisso. Os millennials ainda estão no Face. Usar uma hashtag lá no Instagram, eles ainda perdoam. Mas eles falam que a gente usa hashtag e imagenzinhas tudo lá no Face. Que aí não é a plataforma da hashtag, é isso? Isso, esse é o problema maior, entendeu? Mas pra quem compartilha, tipo, eu não uso mais Face, mas tem uma galera lá. Eu não uso também, é. Então, eu ligo os dois. Automaticamente que você coloca... Parece que já vai lá de vez. Ele vai automático no Face. Não pode. Eles nem usam mais. Sabe o que eles fazem no Facebook? Ah, não pode automatizar. É, não fica automatizado. Eles falam que, assim, os stories, tudo que eles fazem no Instagram, a galera, os amigos conseguem ver. Aí, eles entram no Face só pros avós, saber que eles estão vivos. Isso. Aí, eles falam que de vez em quando, eles vão lá e postam alguma coisa no Face. Agora, eu tô fazendo igual. Um sorriso, um negócio. É, tipo, não deixa automático postar direto, né? Ó, a gente... É. Eu, a cada três meses. A cada três meses. Você aparece no Face. Eu não. Não tá automático o pastor? Saído, ó. Saído, automático, do Face. Eu tô... É, eu... Pronto. É, o pastor é mó Instagram, né? Sempre stories. É, é. Eu uso bastante o Instagram, mas eu uso o emoji pra conversar. É, e os amarelinhos, sabe? Os amarelinhos não podem? Eu adoro os amarelinhos. Eu uso o que tiver. Eu pego o bonequinho, não sei. Eu pego o bonequinho, não sei. Qualquer coisa. GIF, negócio, mando. Nossa, é desesperador. Que tá pronto ali. Eu, às vezes, ponho mais figurinhas agora, por influência do grupo do Entre Família, que sai umas figurinhas maravilhosas. Você consegue gravar meia, quarenta minutos de... Só figurinha, sem nenhuma palavra. Eu converso com figura. Só converso com figura? Tranquilo. Mas o cara, tamo aí. Pá, manda um cara aqui. Até você dizer muito obrigado por conversar com você, pá, manda um cara aqui, ó. É? Figurinha. Ok, valeu. GIF. Tal. GIF direto. Nós estamos... É, nós estamos... É, tá difícil. E outro, não abro mão, tá? Eu não abro mão de café da manhã e as figuras me economizam o tempo. Não dá. Não, café da manhã eu não abro mão também, Cris. Isso, e figura. Eu tomo café soltando figura. E a figura pode, Cris. Não pode, é muito amarelo. A figurinha tá legal. Ah, figurinha ok. Ok. A figurinha ok. Sequencial, igual a Lia falou. Elimina os amarelinhos. Tipo aquele de coração, aí você coloca vários emojis... Vou tirar os amarelinhos. E só pra avisar você também, eu tomo café da manhã. Não o café ou grão, pra você não pensar que eu não posso tomar café. É porque às vezes existe a pessoa... Não, isso é grinch. Por favor, tá? Isso, cara. Desejum. Isso. Isso. Desejum. Desejum. Desejuno. Isso aí. Desejuno. Mas é bom pra avisar. Olha, ele falou que tomou café. Não, tá? Não. Falei não. Isso é grinch, ficar perseguindo e tal, tá? E até você falou a importância de se alimentar de manhã. Né? Acorda 11 horas da manhã. Com certeza. Essa é uma contribuição que a gente pode dar aí. Não, isso aí. Café da manhã a gente pode contribuir. Todo mundo tomando café da manhã. Vamos ser grinch. Vamos ser grinch. Vamos que vamos. Queen's de mesa é 11 horas da manhã. O jovem vai conversar com aquele bafo de ontem. Não tomou café. Que isso. Isso aí que é grinch. Mas a situação na tela. Minha filha adolescente, essa lição ela já aprendeu lá mesmo. Olha lá. Chamar a conta. Chamar conta de boleto. Isso a gente faz todo o tempo. Lá em casa eu não chamo lá. As contas vêm sozinhas. É não, também não precisa chamar. Não chamo não. Eu não chamo conta de boleto, não. Eu também não. Eu chamo de débito. Débito automático. Gente, o pastor tá incrível. Ele não tá cringido. Pastor! Ó, eu vou dizer um negócio. Depois do mingau ele deu uma ressurgida aí. Tô bagunçando com o mingauzinho aqui. Dente pra me achigar não tem. Eu quero saber quem dessa roda aqui e aí pra cima que não comeu o mingauzinho já. Não, não, não. Eu já comi. Esse mingauzinho de manhã. É, não, a idade, a idade que tem que... Mingauzinho lá. Não dá, não dá. Ô, pastor. Eu tô pra mastigar. Tudo bem, pastor. Eu já tô pra mastigar. Então, posta um store. O senhor fazendo mingauzinho de manhã. Tudo bem. Vou. O senhor usa toca de manhã, pastor? Toquinha? Não, não. Toquinhazinha pra, por causa do tupete, proteger, né? Não, não. Toquinha de cetim. Não, não vou falar. A dica é ótima. Toquinha de cetim pra dormir. É? Não bagunça nada. Aquela desavença. É isso. É isso. A filha agradece. Muito bem. É isso aqui, meu filho. A intimidade, vou falar. Olha. É cringe. Vai lá. Na tela, mais uma situação aí. Eu tô... Eu vou ganhar o bingo. Mãe de pet ou pai de planta? Nunca fui. Ferrou. Nunca fui. Lascou. Ferrou, né? O banho de tela. A Roberta tá aqui, eu não acredito. Eu já fiz o bingo. Não, pai de planta, não. Mas que uma plantinha faz bem pro ambiente? Não, pai. Cris. O quê? Vai dizer que... Mas tá escrito isso lá que faz bem pro ambiente ou não? Não, não. Tá escrito que é mãe de pet. Não, não. Não, aí não. Não, você é pai do sol, cachorrinha. Não, não. Não é? A Giovanna disse que eu sou o vovô, mas não sou, não. Não é, não. Não, não. A planta, cachorrinho fica lá. O cachorrinho é lá. Pastor, a negação é um problema da geração. É verdade. A negação, porque assim, ó. Não, porque eu não sei o quê, porque eu eliminei o Facebook, porque eu não sei o quê. Ele tá. Não, mas é verdade, Cris. Não é. Mas o senhor não tá usando o Face. É questão de prioridade. O senhor não tá usando o Face, então? Não, não. Deixa eu fazer aqui um check-list com o senhor. Não, é verdade. Aqui, ó. O check-list. O senhor não tá usando o emoji. É sério? O emoji o senhor não tá usando. De vez em quando eu uso. Verdade? É, pastor. Verdade. Não, ele tá muito atualizado. Não, eu acho que é mais uma questão de prioridade de tempo, entendeu? Dedicar-se mais pra algumas coisas. Eu vou dizer uma coisa aqui. Eu só não fui mãe de planta aqui e de pet. O resto é xizom tudo. O resto tudo já era. Ó. É. Como é que você tá, Roberta? Na verdade, eu queria ter ido melhor, mas eu uso o hashtag, eu sou mãe de pet. É isso. Ah, não. Aqui, nós estamos eu, Roberta, Cris. É isso. Eu fui ter... Agora o pastor... Não, por favor, gente. Ele é o mais moderno. Não, por favor. Pega do pastor. Não, é. Olha a relação xiz impressionando a gente. Não, é prioridade. É prioridade. E nem... Ele quis dizer que nem joga bingo. Ele não fez xiz. Ele fez barra. É verdade. Até o traçado. Foi o único. Ele fez... Ele... É, não é. É verdade. Tem que ser o feijãozinho. Pra jogar o bingo. A produtora falou. É o bingo, é o feijãozinho. A nossa diretora é gringe. A nossa diretora é gringe direto. Falou de feijão aqui pra jogar bingo. Já demonstrou. Na minha época, eu já tinha uns pecinhos, bolinhos, um negocinho. É, eu joguei com feijão já. Porque a minha avó, várias vezes, ela gostava demais. Gostava que sempre tinha comida. Eu ia lá, comia. Eu ia marcando, comia, marcava. E você, o que você tá fazendo? Tá marcando, tá comendo, tá rindo. E tá digitando aí. Vamos ler. Querem que eu leia essa. Vamos ver. Vamos lá, pastor. A minha geração disse, obedeça quem manda. Então eu vou ler. Lê Moel Silva. Sou cringe. Tomo café da manhã, assisto o jornal, uso o gift, mingau de aveia, amo. É que, onde eu olho? Arrasou. 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 Eu vou fazer um desafio. Estamos juntos no mingau da aveia. Vou fazer um desafio. Vou fazer um desafio aqui, ó. Você que toma mingau de casa agora, prepare o seu mingau e marque o pastor no Instagram. Faz um store, mingauzinho aqui. Banana com canela. Hashtag mingau aqui, ó. Hashtag mingau pastor. Gilmar do mingau. Manda aí. E com certeza marca, porque tem que se unir essa tribo. Carol, ele... Eu vou fazer pra Esther amanhã, porque tá de manhã. Eu vou amanhã fazer um mingauzinho pra ele. É, não, tá um clima, é verdade. Eu esqueci desse mingau. Eu olho o desafio, então, na sua rede social. Você faz o quê? Na canequinha? Isso, comeu. Na canequinha. Na canequinha. Põe o leitinho e vai jogando. Não, lá na panelinha, não. Que canequinha, não. Porque não dá quantidade ideal. Carol, Carol. Tem que despejar. Carol, isso comeu muito mingau lá no Rio Grande do Sul. Mas ele não fez um, pastor. Esse é o problema. Não, mas pastor, como é que é a fase de engrossar? Bota maisena ou não? Não, não. Não, é aveia. Só aveia. 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 Eu acho que era maisena também. Ou maisena ou farinha láctea. Eu não gosto. Um pouquinho de farinha láctea pode ajudar. Às vezes eu coloco. É, farinha láctea é o problema dela. É o que fica. O senhor usa pantufa, pastor? Pantufa, o senhor usa ou não? Pantufa, o senhor usa ou não? Pantufa eu uso. Não, pantufa não. Não usa. Meu apartamento é congelado. Mas eu já ensaiei duas vezes para comprar um chinelinho de pano. Isso já ensaiei. Chinelinho de pano? Chinelinho de pano é muito bom para o inverno. Gostou demais. Maravilhoso. No inverno, olha, você fica ali. Tá certo. Tá fácil aqui o negócio não, viu? Bora lá. Mais de você aqui. Todo mundo usa chinelinho de pano. Todo mundo com mingau. Vamos salvar com a sua interação aqui, que só ouvi esses dois aqui, eu não tô dando conta, não. Michelle e Cristina abri no coração. Olha, eu sou da geração Milênios. Bem-vinda, Michelle. Tá cheio delas aqui, olha. Uso meu cabelo de lado, calça skinny e amo meu estilo. Nem sabia que era... Eu também não, tá? Penso que cada um deve respeitar o outro e viver da melhor forma possível na sua geração. Tudo bem ser diferente. Ser quem você é. É isso. E com propriedade. E o Rá, Rá, Rá. Também, Michelle, o Rá, Rá, Rá também não pode mais agora. É o K, K, K? O que que é? K, K, K. Tem que ser o K. Agora eles que tem um K, A, S, K, A, S, H, A, com K. Eu uso o que tá. Às vezes eu coloco a C, H, 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 aí entra o A porque eu só digitei o H. Isso. Tô rindo. Tô rindo. É isso aí. Não, eu só mando a figurinha. É, Michelle foi sobre... Não passa umas K, K, não. Manda figurinha. O GIF. A orgulha de ser gringy, é isso aí. E a K, 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 então? A K, 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 é. Ou começa, continua com o Rá, Rá, K, K ou S, Kine. A Michelle falou, o que importa é, né, tá se sentindo bem. Ah, não, minha filha, ela nem ri, ela fala ok. Aí quando ela acha muito graça, ela corre R.S. Eu comecei a respeitar a caixa alta alguns anos atrás, porque eu achei legal essa questão de estar gritando. Do gritar. Eu achei nexo nessa questão toda de quando eu quero salientar, tal, tal. Agora o Rá, Rá, Ré, Ré, Ré. Então tu faz. Cara, um gifzinho com aquela risada que assim, ó, pra mim... É isso. É, ele transcende gerações. Vamos ver, tem mais gente participando aqui, vamos ver de onde vem. Vamos lá. Abre o coração. Vamos lá. Esse é o encontro de gerações aqui no Entre Família. Tá chegando a participação. Olha agora, é a Janaína Santos. O melhor programa. Que bom. Vou fazer até um mingau de aveia pra acompanhar aí muito. Eu sou cringe. É um movimento. Está surgindo um movimento do mingau pra conectar as gerações. Porque a gente precisa engrossar esse caldo do coração aberto. Um mingau que vai unir as gerações. Eu tô desafiando você de casa a fazer um mingau. Marca. E agora eu quero saber o seguinte. Me marca também. Parabéns, parabéns. É isso aí. Café da manhã, mingauzinho de aveia, põe melzinho por cima, melzinho, uma bananinha picadinha com a canelinha. Com a canela. Canela vai bem com qualquer coisa que você colocar. Surge um movimento aqui. É bom demais. Surgindo um movimento aqui. Isso que é bonito. Mas agora vamos fazer uma pergunta séria aqui. Eu fico pensando agora. Existe aquela questão tribal no início, onde tudo que a geração faz, a outra geração, não vale a pena. E aí que a gente perde a conexão. Porque a gente não pode desconectar, porque às vezes surge uma modinha e às vezes surge um jeito de se comunicar. E a gente está em transição de um movimento, onde a gente tem que pegar é a comunicação. Como a gente vive aqui, uma mãe e uma filha, gerações diferentes. Mas aprendendo. A mãe artista colocando as coisas na internet. Encontrou um espaço para dialogar. E ao mesmo tempo, está a filha lá. Mãe, isso aqui não é e tal. E em outros momentos a mãe diz, deixa. Eu estou me sentindo à vontade. E eu acho que você trabalha com muitos jovens, está levando uma geração. Isso que é muito bacana ter essa expertise pedagógica de levar. Que é a questão toda de você se sentir à vontade e o Gringe ser um apoio de conexão e não um bullying. Aquele estirado. Até porque essa geração que está criando a forma Gringe, ela é mais frágil. Talvez nós, como geração Millennium, nós temos que preparar a geração futura para que ela possa ter uma resiliência nesse sentido. Porque existe uma fragilidade nessa nova geração, que é a conexão com a geração anterior, que vai ajudar muito nesse quesito, nesse translado. É verdade. A própria geração Z, existem muitos conflitos entre eles mesmos. Então, o respeito, tem alguns que entram para alguns orgulhos, outros são totalmente contra. E nós já temos que ser uma base para eles de que é importante respeitar a diferença. Você não precisa ser igual. Porque aí o que tem acontecido muito na geração Z também é que eles estão... Às vezes eles nem gostam de determinadas coisas e eles acabam fazendo, até pela imaturidade, para estar dentro de um grupo igual. Então, eu falo bastante disso com as minhas sobrinhas. Às vezes elas... E, inclusive, a principal mídia social deles hoje é o TikTok. Então, tudo que coloca lá no TikTok, eu fico olhando, mas não é uma coisa que eu me identifico muito. Só que eu percebo uma modinha que nem sempre é positiva. Então, a gente tem que ficar mesmo... Eles têm que entender que a nossa vivência como Millennials é para vir para que eles não façam algo que depois eles venham se arrepender. E existe esse respeito. Eu fico lembrando que, quando eu falava da geração Boomers, o bom dia. Entravam os grupos de WhatsApp, era só o bom dia. Às vezes o grupo não falava mais nada e no final, boa noite. E a gente brincava com isso, com os mais velhos, né? Só que, por outro lado, eu vejo que tudo que eu me transformei hoje foi graças à geração anterior que falava-se muito. Se você não estudar, não for para uma faculdade, isso era valores deles. Nem era tanto da nossa, que nós, como Millennials, a gente já buscava a felicidade. Quero trabalhar com aquilo que me faça feliz e automaticamente ganhar dinheiro. Diferente dos nossos pais que vieram daquela geração que, preciso ganhar dinheiro. Final de semana, eu me divirto. Então, quando a decisão, assim, foi... Houve uma quebra de geração nessa época, quando eu falei para o meu pai que eu ia fazer publicidade e propaganda. Aí ele falou, é quem faz isso? Quem que fez isso? Por que você não faz psicologia? Era a minha primeira opção, Carol. Então, eu já... Está vendo? É, acho que eu tenho jeito de psicóloga. Aí meu pai falou, faz psicologia ou direito, mas a publicidade... E hoje, eles já entendem, encaram, assim, como algo muito legal, mas houve aquela quebra de geração no momento. Porém, eu, de fato, pensei, eu falei, eu preciso fazer algo que seja rentável. Então, não é simplesmente, ah, eu quero ser publicitária e acho que eu vou vender quadro na praia. Não. Eu queria ter uma função, igual eu passo isso muito para os alunos. E quando a gente vê o comentário da Lia, da Ju, que são alunas de rádio e TV, elas já são profissionais. Então, é uma geração que está vindo, mas que eles respeitam as nossas opiniões para crescer profissionalmente. Inclusive, eles me ouvem, né? Porque senão eles ficariam assim, ela não tem mais nada para ensinar, né? Porque é uma geração que a gente fala algumas coisas de plataformas que a Roberta não sabe. E eu gosto de não falar, eu gosto de ouvi-los. Antes, eu, quando eu comecei a dar aula há oito anos atrás, eu pensava assim, não, tudo eu tenho que ter uma resposta. Mesmo que seja uma resposta mais curta. Hoje, não, eu quero ouvi-los, até para aprender mesmo. Então, eles falam algo e eu falo, nossa, não vi. Até pela, a gente está tudo pelo Zoom, né? Agora, que ainda fez com que nós tivéssemos que mexer muito mais na, eu falo para eles. Às vezes, eu falo assim, ah, eu vou compartilhar, vou deixar vocês compartilharem tela. Aí, eu fico lá, eles, professora, vai ali no canto, inferior esquerdo, eu, aham. E eu já tive até as técnicas todas em cursos, né? Que foram feitos pela faculdade. Mas eles pegam muito mais rápido. E aí, esses dias, eles falaram assim, antes de começar os nossos trabalhos, eu vou colocar aqui uma música de fundo. Eu achei, sério, eu achei que eles iam colocar no celular, porque eu não sabia que a ferramenta permitia uma música ambiente. Aí, a hora que eu vi, um professor mais novo, de 25 anos, o professor Kenney, tinha explicado para eles. Aí, eu falei, agora vocês vão me explicar, porque as minhas aulas também vão ter. Então, essa é a parte legal. Muito bom. Essa possibilidade de trocar o conhecimento. Carol, a gente vai chamar o intervalo, mas só queria dizer que você disse uma frase muito boa, quando você chamou o intervalo anteriormente. Você disse assim, só não aprende quem está cheio. E, às vezes, a gente estar cheio de nós mesmos, do nosso ego, da nossa autossuficiência, realmente bloqueia a nossa oportunidade de aprender com essa geração. E eu quero entender, né? Exatamente, eu quero entender qual é o cenário das gerações que estão vindo aí, que é a minha filha de seis anos, o Davi aqui, filho do Cris. Qual é o cenário que eles vão recolher aí, de todas essas informações, de toda essa conversa? O que será que aguarda, hein? Vamos lá, vamos falar sobre esse assunto? Bora para o intervalo, na volta, você aqui, sentado aqui no Entre Família, conversando com a gente. Bora lá, é rápido e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta. O papo está legal, está descontraído, cringe. Você está mandando foto de mingau também? Você gosta? Eu gosto também. Meu pastor aqui levantou um movimento. Não que eu coloquei, dei ênfase para isso, não. Eu só dei um pouquinho de eco nesse sentido. Mas agora, falando sério, tem um vídeo agora com um recado especial. Vamos ver? Já já eu comento juntinho com você. Pode rodar. Aqui no Novo Tempo, a gente acredita muito no uso responsável e na segurança dos dados que nos são fornecidos. Nós usamos um sistema muito seguro. Estamos de acordo com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A Novo Tempo sempre teve o maior cuidado com você e com a sua segurança. E vamos continuar melhorando, pois privacidade é seu direito. Bom demais saber que a Novo Tempo está sempre na linha com você, respeitando os seus dados. Como assim, Cris? Para você que pede o curso bíblico, para você que é anjo da esperança, o que você tem que fazer? Cris, o que eu tenho que fazer? Como a gente tem um cuidado com os seus dados, a gente não faz nada sem a sua autorização, porque nós respeitamos a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais aí, o que eu tenho que fazer? Se eu sou anjo, eu ligo, exato, 0 operadora 12, 21, 27, 30, 30, para você autorizar. Por quê? Se você não autorizar, a Novo Tempo não consegue, por exemplo, enviar o boleto do anjo para a sua casa. A gente tem presentes no final do ano. Você que é anjo da esperança sabe, né? No seu aniversário, no final do ano, a gente não consegue. Por quê? Porque a gente precisa da sua autorização. É tudo muito rápido e muito fácil, desde que você concorde. Então, você que é anjo da esperança, liga para a gente. Cris, eu não sei se eu já autorizei ou não. Então, liga. O pessoal está aqui para te atender agora, nesse momento, ao vivo. Pega a caneta aí, pega o telefone agora e liga. Exatamente. Senão, a gente não vai conseguir mandar os boletos para a sua casa e também não mandar os presentes. Está certo? Então, vamos lá. 0 operadora 12, 21, 27, 30, 30. Você vai ligar. Tudo bom? Eu sou a Maria, o Cris estava falando agora que eu tenho que autorizar a questão dos meus dados. Aí o pessoal vai te explicar muito rapidinho. Ok, concordou? Pronto. Está valendo. Aí, a partir do seu consentimento, a gente vai enviar os boletos para a sua casa, as informações, os presentes. Mas é muito importante. Se você conhece alguém aí na sua cidade que é anjo da esperança, coloca no grupo. Olha, eu estou vendo agora, ao vivo, na TV Novo Tempo. É um chamado para todo mundo que é anjo da esperança, atualizar os seus dados lá e autorizar. Porque existe uma lei de proteção de dados. E a Novo Tempo faz tudo correto. Eu sei, Maria, que você é anjo. João, eu sei que você é anjo. Você já autorizou? Coloca no grupo aí da sua igreja, coloca no grupo da família e avisa a todo mundo que todo mundo tem que ligar. Já coloca o telefone no grupo. Liga para esse telefone aqui, que é o 0 operadora 12, 21, 27, 30, 30. É rapidinho, fácil, fácil. Olha, cadê o meu boleto? Gente, é meu aniversário. E o presente aqui que a Ana está recebendo no final do ano? Porque a Ana atualizou os dados. Isso, ela pegou e concordou com a lei de proteção de dados. Fechou? Estamos certos. O que você vai fazer agora? Ligar para Novo Tempo e autorizar, tá bom? E para você que tem alguém pertinho, avisa todo mundo, porque essa rede de apoio é assim. Essa rede do anjo da esperança? Olha, sou o anjo, sou o Novo Tempo. Você é o nosso comunicador aí, o nosso representante. Você viu como o Novo Tempo age certinho com os seus dados? Novo Tempo, meu querido. Canal da esperança. Sou o anjo, sou o Novo Tempo. Mãos que transformam vidas. Tá bom? A gente conta com você aí, para você ficar ligado aqui. Os nossos bastidores aqui estão demais. Essa questão de gerações é gostoso de conversar, né? E é gostoso de poder ter, né, Carol, pastor aqui, essa questão toda de nos conectarmos de uma forma legal. A gente vê agora na internet uma plataforma, muita discussão, uma polarização. Aí os meninos que estão vindo da outra geração, estão aprendendo, tudo errado. Porque, né, nós como da outra geração, nós temos que dar exemplo na internet. Tá fazendo fim. Claro com isso. Pô, o que que é isso, né? Gostoso é o pessoal que acompanha o programa Entre Família, viu? Ah, eles arrasam, dão um show de boa educação, de informação. E venha, só venha. Vai lá, senta, abre o coração. Vamos de interação nessa tarde aqui na Entre Família. Quem vai falar com a gente agora é a Márcia Veloso. Cringe aqui na Paraíba, tem outro nome. É Cafu, como é que é? Cafu Sul. Cafu Sul. Brega, cafona. E o melhor de tudo, é bom demais. Somos autênticos e sinceros. E antes que eu esqueça, pastor, mingau de aveia gostoso, viu? Mas o de Maisena, pra mim, é melhor. Pô, pastor, eu sou do de Maisena. Muito bom, muito bom. Eu sou do de Maisena. Colou uma foto ali, você acredita? Aonde? Não vi. Na tela, na sequência aí. Que que é isso? Olha ali, olha aqui. Olha o que tava em cima ali. Raquel. Olha o que tava em cima. Canelinha, 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 bananinha, bananinha também. Viu que eu falei que canela tem? Raquel Brito, amo assistir vocês. Parabéns, Raquel. Parabéns, Raquel, arrasou. Você também é do mingau de Maisena, né? De Maisena. Com um pouco de canela. Mingau de Maisena. Você tiver que escolher aveia, mas eu não sei nada. Troca a receita. Agora que eu aprendi a comer aveia, a aveia achava uma coisa adulta, assim. Uma coisa adulta, né? É, eu coloco as duas no açaí, mas mingau de Maisena, né? Maiseninha, porque engrossa mais, pessoal. E era aquele que vinha com chocolate que dispara. Dava a impressão de que você tava, dava a impressão... De que você tava. Que você tava comendo um negócio de chocolate, um negócio... Quando você via, sua mãe já tinha misturado com aguinha, entendeu? Que mãe é dessa, ó. Mãe é igual padaria, entendeu? Padaria. Padaria que você vai lá, você pega aquele bolão, você fala assim... Cara, é hoje, é hoje. Eu não quero nem saber de nada. Minha nutricionista que não me veja. Quando você morde, era o quê? Maisena. Não me engana, mas não. Mas é gostoso. E tem mãe que dá uma bombada no mingau. Que ela mistura, bota um leitinho condensado. Ah, não. Chocolatezinho e tal. Ah, não. Sua mãe é top. Porque a minha mãe com cinco crianças dentro de casa... Mas é só no começo do mês, né? No começo do mês. Já finalzinho, mingauzinho, mais rendidinho. Aí eu boto só a canelinha e pego... E aquele chocolate que ninguém sabe o nome. Isso. Chocolate impor, ninguém sabe o nome. Ninguém sabe. Jamais. Aquele dia que dá gosto, não vou falar o nome aqui. Que dá uma misturadinha. Roberta, o que fazer para que esses espaços sejam diminuídos? Que sugestão você daria para todas as gerações que nos ouvem? Porque a gente teria aí convivência de quatro, cinco gerações. Quatro gerações. Bay Boomer, X, Y, Millennium e Z. Cinco gerações convivendo. Como diminuir? E como olhar, por exemplo, eu ter um olhar para algo que é cringe, mas, ok, isso talvez eu possa melhorar para melhorar a minha comunicação. É uma coisa interessante isso. Essa palavra, que até você terminou, pastor, é o gancho. A gente precisa ter uma boa comunicação. É isso de fato que vai fazer a diferença. Então, eu imagino que até a possibilidade hoje que nós temos de ter as mídias sociais e todos inseridos nela, acontece mais uma interação do que antes. Antes eu podia até achar cafona e aquela pessoa não estava. Eu tinha meu direito de opinar, que era cafona, colocava aquilo na internet. Mas quem de fato eu estava, não é uma crítica, mas estava tirando um sarro. Ela não estava lá para poder falar. Agora a gente está lá, né? Os milênios, eles estão falando da gente e a gente está lá falando que está tudo bem para a gente. Então, a comunicação, ela é muito importante para que não aconteça ruídos e dê essa má interpretação de que eles mesmos, eles têm postado e não têm essa ideia de bullying. Nenhum momento, inclusive, a palavra foi associada. Então, a gente tem que colocar isso sendo, está aberto para receber aquela crítica como sendo algo que eu não vou mudar, né? Igual a gente comentou. Então, é algo legal, é uma coisa que é da minha época. Eu vou gostar de algumas séries, né? Estava falando, não pode gostar de Friends. Aí eu falo, gente, como que eu não vou gostar? Eu já gostei, já não tem mais o que fazer, né? Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. E aí, eu acredito que o respeito e a comunicação mesmo é o que vai fazer a gente ter essa facilidade de migrar e, inclusive, a gente até estava conversando de uma nova geração que vem, a geração dos menores ainda. Qual o cenário, né? Que eles estão recebendo. O cenário que eles vão, que é o pessoal que nasceu depois de 2010, inclusive, que a internet já estava aí e eles estão inseridos num contexto que a gente, às vezes, fala muito na internet. Mas o contexto, ele é geral, ele está o contexto familiar, a escola e a internet muito frequente, muito diferente das outras. E aí, o que a gente tem que fazer? Olhar, estar junto, participar, a gente não criticar o que eles fazem. Eu tenho abraçado muito, principalmente, eu também tenho sobrinhas de 7, de 10 e elas às vezes falam assim, nossa, tia, é tão legal que quando a gente conversa parece que as duas têm uns 17 anos. Mas por trás, ela não sabe que eu estou vigiando, é um jeito de vigiar e é uma maneira. Você sabe que eu tenho uma série que eu assisto com a minha filha, né? É legal, é legal. E aí, o que aconteceu? Saíram novos episódios da série. Aí, eu não resisti, né? Ah, você foi na frente, pastor? Eu fui na frente. Aí, eu falei, filha, saíram novos episódios e tal. Então, vamos assistir juntos, filha? Vai estar lá nos já assistidos. Está lá no... O pastor derrumou um mingau, pastor. Não, derrumou um mingau. O pastor estava para tomar, que assim, resbalou da mão. Aí, eu falei assim, filha, mas então foram só dois. Você assiste, aí a gente volta. Não resisti, Carol. É isso. Não resisti. É isso, eu não sou da geração de ficar... Né? A gente tinha que esperar o capítulo do dia seguinte. Exatamente. Eu agora sou... Não tenho dificuldade nenhuma em interagir com a outra geração. Está vendo? Não, foi... Ele vai, tranquilo. Suave. Vai vendo o filmezinho que eu vou preparar um mingau, só olha essas duas. Na terceira, a gente se encontra. Mas você de casa está encontrando aqui, ó... Ele vai com esse mingau até dezembro. O mingauzinho tem que esquentar. Ele nem quebra, pastor. Ele disse que ele não pegou no pé. Ele só põe um eco. Rodrigo aí, pastor. Não, eu não peguei no pé, eu só dei um eco para o movimento. Rodrigo Diniz. A nova geração jamais saberá o que é alugar um filme na locadora. Verdade. É um prazer. E pagar muito... Multa. E pagar multa, caso não devolvesse. A fita VHS rebobinando. O Cris rebobinou muito. Nós rebobinamos, não é, Cris? Com a canetinha, aquela fita cassete. Sou muito cringe. Não, e outra. Ser cringe é legal. O meu sonho era ter aquele carrinho, porque eles tinham um carrinho na locadora que você coloca... Ele ia sozinho. Em casa o meu só tinha quatro cabeças. Fizemos isso, hein? Demorável. Fizemos isso. Aí a gente tinha que pegar e colocar álcool, tinha uma fita para limpar a videocassete, que você colocava álcool nele, assim, um produtinho, e ele limpava os cabeçotes. Depois, chegou aí em casa um vídeo de seis cabeças. Caramba, hein? Máquina. Rodrigo, né? O Rodrigo, Rodrigo, e alguma vez deu aquela enroscada dentro do vídeo? Quando enroscou já era. Na fitinha? Você não sabe nem o que fazer. Sabe se abre? Um desespero. Se engolorou, né? Porque a bolor na fita era complicado mesmo, né? Era complicado. A Carol é do tempo do mimeógrafo também. Cheirinho do álcool, a professora fazendo as provas. Você é do tempo do mimeógrafo? Não, né? Você é? Não, não. Eu peguei, eu peguei. Eu também, eu também. Eu e o Cris, nós temos a mesma idade, só que na minha região não tinha, porque eu sou aqui, mais pra cima aqui, ó, o estado de São Paulo. Lá tinha. Cheio de álcool, cheirinho de álcool fazendo as provas. Campinas não tinha. E tinha que esperar secar, senão a tua caneta manchava. Sim. Tinha que esperar secar a prova um pouquinho. Sim, mas lá tinha a menina do xerox. Não, o dia que chegou o xerox, você parou a escola. Não, para tudo. Eu esqueço a máquina e vai cuspindo folha, vai cuspindo folha igual um... Pois, abrindo umas gavetas e saindo folha. Aí você diz, rapaz, isso aí... Transformers. Caralho. Hoje nem tem mais gavetas. Não tem mais... Agora coloca no drive que eu já pego, já copio. Na nuvem, então. Na nuvem. É. Nem me manda, que manda aqui nada. É, passa o link. Você aqui com a gente, o que que é isso? Nós estamos aqui já entrando em outro programa, né? Era uma vez lá no meu tempo. E a Anny falou, o que, Anny? O que? A Anny? Ser frinja é delicioso só na mingada. Anny, mas o seu mingau de aveia é minha amiga. O que? É outro nível. Anny? É nível vida e saúde, tá? O que que é isso? Anny? Damasco. E vou dizer mais. Jogão, damasquinho. Olha, se o rei do mingau fez esse olhar, eu não quero apelidar de rei do mingau. Pegou. Não fui eu. Rei do mingau. Não queria isso. Pastor. Ai, cara. Parabéns. Vamos agradecer ao nosso especialista aqui, né, Carol? Que trouxe um assunto fantástico. Maravilhoso. Nossa, hoje foi ainda mais gostoso. Porque eu estava, a última vez, era mais técnico, os algoritmos, tinha que explicar. Agora... Foi suave. Foi uma delícia estar com vocês falando sobre isso. Saiu com vontade de comer mingau? Fala sério. Eu vou experimentar agora o de aveia, com certeza. Eu vou acordar mais cedo, porque eu já estou quase no Z ali. Eu tenho acordado umas 10 horas. Eu vou acordar mais cedo e comer um mingauzinho de aveia. Só para comer um mingau de aveia e vai tirar aquela foto com o raio de sol batendo no prato de mingau. E marcando o pastor. Aí é cringe. Sucesso, garante. Eu que não acordo antes do sol. Você vê o que acontece com a minha vida. Me atropela toda. Bora lá, então. Roberta, muito obrigada. Quero agradecer também como Cris. Sua presença é sempre ótima. E se você quer ver a Roberta de novo, corre lá no ntplay.com. Ela falou sobre algoritmos. É que é isso, né? Isso foi. Foi muito legal também. E esse programa também fica na nossa plataforma do ntplay.com. Mas você sabe, a gente não termina só com mingau, com damascos e aveia, não. Aqui a gente termina com o negócio grosso, em grosso caldo com a palavra de Deus. Isso mesmo, Carol. Nós temos que fazer mais programas gastronômicos. Deus continue te abençoando muito ao compartilhar conhecimento com essa geração. Em realidade, a gente compartilha mais do que conhecimento. A gente compartilha a vida da gente. Que Deus te use muito. Lembram do muro de Berlim? Construído em 1961. Isso é cringe. Essa informação é antiga. Dividindo a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental. Uns aliados dos Estados Unidos, outros... O outro aliado da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1989, caiu o muro de Berlim. O muro que dividia uma mesma população, o mesmo povo, uma mesma origem, uma mesma Alemanha. Os especialistas dizem que aproximadamente 100 pessoas morreram nesse período, tentando passar o muro de um lado para o outro. Nós somos todos irmãos. Não importa a geração que a gente nasceu, que a gente cresceu. Nós não podemos criar muros entre gerações. A gente tem que ficar atualizado para que a nossa comunicação seja melhor. Agora dizer que a minha geração ou essa tem tanta coisa boa para aprender com esta geração e tanta coisa boa para aprender com a outra geração. E o conselho de Pedro, que eu gosto muito, as duas cartas de Pedro são bem interessantes de você ler. São conselhos. E tem um conselho que está lá no capítulo 2, e o verso 17 diz assim, Vamos tratar todos, não importa qual geração, com honra. E vamos amar todos. E abrir, como disse Carol aqui, estar vazio do eu, não cheio do eu, para a gente aprender mais. E a gente tem muito para aprender, todos nós, uns com os outros. E não esqueça, o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Eu continuo com o meu mingau, mas eu quero aprender um novo cardápio com as novas gerações. Obrigada, pastor. É isso aí. Bora então. Está começando aqui o vídeo de saúde, viu? É lá que as receitas acontecem, entendeu? A gente fala aqui, mas a gente está falando aqui só da boca para fora. É lá que a coisa acontece. É ali que você quer ver receita boa. E eu já sugiro para a Teru, que está conectada aí com a gente, de levar o pastor para fazer esse mingau, que fez um sucesso na Entre Família. O povo mandou prato, mandou. Todo mundo quer saber desse mingau de aveia, viu, Teru? Boa tarde. Já estou curiosa para saber desse mingau, pastor. Já está intimado a comparecer aqui no Vida e Saúde com essa receita. Posso marcar já contigo? Olha, o que eu vou dizer para você? Não diga nada, só venha. Estamos aí para aprender com as outras gerações. Estamos aí. Só se o Cris for meu assistente. Vou. Fechou. Fechou. Aí vai dar ruim. Que tal a gente fazer... Ó, pensei no seguinte, a gente faz um longão entre família, vida e saúde, ó. Começa às duas e meia e vai até às cinco da tarde, o que vocês acham? Fechou. Eu não sei se o povo aguenta, hein? Fechou, hein? Eu não sei se o povo aguenta. Pô, minha filha, a gente dá um jeito, aguenta sim. Fechou. Fechou. Muito bom. Combinado. Teru, hoje nós vamos falar sobre peeling, é isso? Eu quero dicas sobre esse assunto. Quem não quer, não é peeling, pode resolver rugas, manchas, flacidez, inimigos da idade que a gente quer driblar aqui no Vida e Saúde, entender os procedimentos mais indicados, épocas melhores e também os riscos envolvidos. Além disso, Carol, a gente vai trazer aqui, o Dr. César vai trazer, melhor dizendo, estudos bem recentes sobre o impacto da bebida no cérebro, interessantíssimo para todas as famílias. E a receita de hoje está por conta desse docinho delícia de cenoura. Olha aí. Eu falei? Sobremesa do bem por aqui, Carol. Eu falei que eles não brincam. Isso aí é vida, isso é saúde. É disso que eu estou falando. No dia do mingau, você não me leva a nova. Agora, esse aí, que eu sei que eu quero. Que isso, Carol? Estou subestimando? Não, mas vou no mingau e vou nesse também. Vai tudo. Vai dar tudo certo. Você vai levar a bananinha com a canela. Marca, hein? Mingau. Marca que nós vamos aí. Mingau e depois uma sobremesa. O que você acha, Cris? Fechou. Combinado. Combinado. Até mais, gente. Tchau, tchau, Teru. É isso. Gente, olha, teve mingau, teve aprendizado, mas amanhã tem um tema super interessante, né, Carol? Síndrome do impostor. Você não se acha suficiente? Jamais. É amanhã. Nada é suficiente nesse quesito. Amanhã a gente vai saber, hein? Vai ter especialista. Pastor, bora comer o mingau? Bora. Eu levo a banana e a canela? Eu levo a canela. Eu levo a canela. Eu levo a panela. Aninha